E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só Caso Henry Borel, babá muda completamente versão de seu depoimento Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações que vierem a ter sobre esse assunto Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre a primeira audiência sobre o assassinato de Henry Borel A babá Tainá Oliveira Ferreira mudou o depoimento novamente O ex-vereador Jairinho e a mãe de Henry, a Monique Medeiros são acusados da morte do menino A audiência terminou no início da madrugada desta quinta-feira após 10 pessoas serem ouvidas, inclusive o pai de Henry, Lenil Borel As próximas audiências estão marcadas para os dias 14 e 15 de dezembro Antes de começar seu depoimento, a babá pediu que Monique saísse da sala E Tainá então mudou sua versão dos fatos e disse que nunca viu Henry ser agredido por Jairinho Ela também afirmou se sentir manipulada por Monique Segundo a babá, tudo pode ter sido imaginação No meu entendimento, era a Monique que me fazia acreditar em muita coisa e por isso a minha cabeça estava transtornada e eu começava a imaginar um monstro Mas ali no quarto poderia não estar acontecendo nada e eu estava imaginando um monte de coisa Disse Tainá, a babá também afirmou que se sentia usada pela mãe de Henry Borel Me sentia usada em que sentido? No sentido em que ela vinha, contava, tentava me mostrar o monstro do Jairinho E eu ficava com todas as coisas ruins na cabeça Era tudo suposição da minha cabeça Eu nunca vi nenhum ato, afirmou Tainá Essa não é a primeira vez que a babá muda seu depoimento Em abril, no segundo depoimento à polícia, Tainá afirmou que Monique sabia que Henry era agredido por Jairinho E que a mãe do menino havia lhe pedido que mentisse Nessa época, ela relatou três ocasiões em que Henry foi agredido No primeiro depoimento à polícia, em março, a babá havia dito que nunca percebeu nada de anormal na relação Entre a mãe, Jairinho e Henry Borel Do casal com o menino Já o depoimento do pai de Henry Borel, Lenil Borel, pai do menino, também prestou depoimento Segundo ele, contou, Henry já mostrava que não queria voltar ao convívio de Monique e Jairinho Quatro dias antes de morrer Durante o depoimento de Lenil, tanto ele como a mãe de Henry choraram Ele se agarrava ao travesseiro para não ir embora com ela Ele começou a me ligar para pedir ajuda, porque nos fins de semana, ele não queria voltar para casa Eu conversei com ele, eu fui falar para o Henry, que a mãe estava lá embaixo e ele se agarrou no travesseiro Falando, não papai, não quero ir Quando ele viu a Monique, começou a chorar A avó, dona de Rosângeles, conversou e chamou ele para ir na praia Ela desceu com ele para a praia e depois foram embora Contou ele? O dia seguinte foi o primeiro dia de aula do menino Eu sei que o primeiro dia de aula era muito difícil para uma criança de quatro anos Eu fui para o primeiro dia Ela não me respondeu Cheguei na escola às seis e cinquenta Ela chegou às sete e vinte Ele estava prostrado, acuado, cabisbaixo E eu achei que fosse uma reação à escola Afirmou o pai do menino A situação se repetiu outras vezes Segundo Lineu, Henry também contou com o tio Jairinho o abraçava forte No sábado, dia seis, eu peguei meu filho na casa de Jairinho Quando eu peguei ele, ele me disse Papai, eu não quero mais voltar para a casa da minha mãe Eu não quero Mas ele não dizia o porquê Eu liguei para a Monique, ela disse que não tinha acontecido nada E eu disse Monique, se tiver alguma coisa acontecendo Ela disse, eu mato Jairinho Lineu Lineu então se emocionou em especial Quando falou sobre os últimos momentos ao lado de seu filho Quando eu fui falar com ele, que no dia seguinte tinha escola Ele me pediu para não ir Que por favor, não Que no dia seguinte ele iria E aí eu falei que a gente podia ir na casa da avó Só que eu já tinha combinado com a Monique Quando no caminho ele percebeu que estava indo ao encontro da mãe Ele começou a chorar muito e vomitar Eu falei Vai filho, a mãe é boa Ele disse A mãe não é boa A mãe não é boa E eu perguntei O que estava acontecendo E ele diz Que é uma questão da casa E pergunta para o Henry Se ele quer ajudar a mamãe A achar outra coisa Ele foi chorando muito Foi a última vez Que eu vi meu filho Disse ele Olha aí galerinha Mais uma notícia triste aí Sobre esse depoimento O que você acha que realmente aconteceu Para levar a morte desse garotinho de apenas 4 anos E deixar o Brasil inteiro em prantos Bem Eu sou o Washington Lisboa Espero vocês no próximo vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E ativar as notificações Para ter mais novidades sobre esse tema Vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau